Olá, a CNA e o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio promoveram o encontro virtual sobre o FIAGRO. Foi a primeira de uma série de lives que vai tratar sobre os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Veja o que mais o sistema CNA-SENAR fez para os produtores rurais. Em uma live, a CNA convidou especialistas para avaliarem as ações necessárias para manter o Brasil livre da peste suína africana. O CNA lançou minicursos para ensinar técnicas de prevenção ao fogo no meio rural. E a CNA divulgou uma série de ações para incentivar o consumo de pulses no país, que são os feijões, lentilha, ervilha, grão-de-bico e outros alimentos. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais.